Música Boa noite Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso show em homenagem aos 90 anos de imigração japonesa na Amazônia mas precisamente em nosso município de Tomeaçu nós temos duas solicitações a fazer é que gentilmente que os nossos convidados coloquem os seus celulares desliguem ou coloquem no vibrador para não atrapalhar os nossos artistas com suas apresentações a segunda solicitação também é em relação às filmagens fiquem atentos à questão do flash para também não atrapalhar o andamento das apresentações 皆さんこんばんは Amazon日本人移住90周年 前夜祭を開始いたします 開始するにあたりまして 携帯電話の電源を切るか またはマナンモードなど 音が出ない状態にしておいてください それと撮影をされる方は flashが showの邪魔にならないように どうぞお気をつけ願います para fazer o uso da palavra eu convido ao palco com imensa satisfação o presidente executivo de comissão organizadora em comemoração aos 90 anos de imigração japonesa na Amazônia o senhor Silvio Kazuhiro Shibata Boa noite a todos é com imensa satisfação estamos aqui perante todos para dar-nos prosseguimento aos eventos alusivos aos 90 anos de imigração japonesa na Amazônia especificamente em Tomeaçu eu gostaria de registrar e saudar a presença do nosso embaixador do Japão no Brasil o senhor Akira Yamada que está aqui presente nos prestigiando ao Corso Principal de Belém Kei de Ramada ao chefe Jaica Brasil Miró de Stato e demais componentes ao bispo que esteve aqui também celebrando a missa a todas as nossas autoridades aqui presentes eu gostaria de agradecer pessoalmente a nossa prefeita que nos mediu esforço no sentido de colaborar conosco patrocinando as passagens aéreas e os cachecos dos nossos artistas que estarão se apresentando hoje mas que por motivo de saúde ela não está bem não pode participar aqui conosco neste momento mas que amanhã a nossa cerimônia oficial com certeza estará presente conosco ao estar me pronunciando a vocês eu não poderia deixar de convidar para vir aqui ao meu lado uma pessoa que justamente nos proporcionou nos indicou a turma que irá hoje nos 14 se apresentar a nós até então nós não tínhamos assim planejado esse show cultural mas com a indicação dele preocupado muito preocupado solícito ele nos indicou o show dessa turma que irá se apresentar hoje e ele tem uma história muito bonita tá ele chegou com 12 anos aqui no Brasil ele entrou aqui também a sua família tá depois daqui teve os problemas familiares foi a Belém de Belém que foi a São Paulo e hoje reside em Brasília se não fosse essa pessoa talvez o nosso show hoje não iria acontecer portanto eu queria que vocês recebessem com salva de palmas o senhor Guatanape de Brasília que está aqui presente conosco que vem aqui senhor Tsunetoshi Guatanape tá senhor Tsunetoshi vem aqui ao meu lado por favor ele que nos indicou os cantores que estão aqui presentes conosco são cantores que vieram de São Paulo eles com certeza farão com que muitas pessoas principalmente as pessoas que conviveram as fases desde o início da imigração até o dia de hoje principalmente as pessoas mais idosas que aqui estão presentes que conviveram as diversas fases inclusive a fase da segunda guerra mundial todo mundo irá sentir irá se emocionar pelo show que nós hoje estaremos apresentando aqui e ao mesmo tempo nós estaremos mostrando um vídeo de Tomei Açu há 50 anos atrás pra quem é Tomei Açu esse também que conviveu essa fase com certeza irá lembrar de muitos fatos de muitos acontecimentos que passaram por nossa vida né e que não deixará de ser assim uma experiência única pra todos nós a empresa que tem o direito autoral desse vídeo ele nos permitiu mostrar apenas nesse nosso evento aqui é exclusividade né diretor Hayashi diretor Hayashi é que entrou em contato com a empresa lá no Japão que nos permitiu mostrar a todos esse vídeo que iremos mostrar hoje mas eu eu peço ao seu Watanabe que peça só poucos comentários a respeito desse show que vai acontecer e por que ele nos indicou para Tomei Açu para Tomei Açu e para Tomei Açu que se e para Tomei Açu e para Tomei Açu e para Tomei Açu e para Tomei Açu tudo mais a família sentiu dificuldades se transferiu para Belém ele dois irmãos e os pais só que Belém a irmã dele com 15 anos de idade e a mãe com 36 acabaram por sofrer um acidente com automóvel lá né e foram atropelados e vieram a falecer depois ele foi para São Paulo né mas até então eles trabalham vendendo verduras no vero peso com o pai para sustentar os irmãos né depois mudou para São Paulo e também não falou igual mas São Paulo o pai dele também teve outro acidente e veio a falecer também então tem uma história muito trágica seu Watanabe mas aqui hoje ele está retornando depois de 65 anos a Tomei Açu e nos dando essa oportunidade de podermos ver esse show aqui tá então mais uma salva de palmas para o seu Watanabe e que todos realmente possam aproveitar ao máximo o show de hoje boa noite sentam-se à vontade muito obrigada senhor Silvio Shimata e senhor Sunetoshi Watanabe em seguida convidamos para fazer o uso da palavra o embaixador plenipotenciário do Japão no Brasil o excelentíssimo senhor Akira Yamada o Senhor é um momento. A segunda vez no pôr é de nós. Antes do primeiro primeiro dia cedo, de uma vida nos aerocicolóms e de uma igreja. Esta é minha terceira vialogiança para fazer um avó. Minha última minha visita para que eu não sou antes da impéria e secas bancos, Obrigado. 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 Mexicananaしゃいません Só um grande聲 Depois de me fazer isso, eu vou falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre oANGE. Agora eu vou falar sobre oMEIRA da rubens no pra info. Eu vou falar sobre isso. Tudo bem, eu já falei sobre isso. Hoje eu vou mostrar no nosso primeiro dia de hoje. Para hoje, este dia é um setor que eu vou ter airar o mundo. para o que é isso. Hoje, todos, vamos começar a aprender. Desejo um grande sucesso na Ceremonia de Amanhã, no qual vou desfrutar oficialmente. Quero desfrutar o evento de hoje junto com todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, excelentíssimo senhor Akira Yamada. Obrigado. É um nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Prefeitura de Tomesso, que contribuiu com o cachê artístico e as passagens aéreas dos nossos artistas. Também agradecemos ao SEBRAE, que trouxe o suporte técnico de Paulo Wilson para proporcionar para nós um festival, um show maravilhoso como hoje. Muito obrigada. Obrigado. Agora vamos para o nosso primeiro momento do show. É com muita alegria que convida ao palco o cantor Senhor Zenkyu Ogawa. Ele já esteve aqui anteriormente para conhecer a nossa comunidade. Ele já fez a apresentação de Festival do Japão em Porto Alegre seis vezes. E este ano ele fez em São Paulo. Ele compôs a música em homenagem aos 110 anos de imigração japonesa no Brasil e a música de 90 anos de imigração japonesa na Amazônia. Vamos receber com aplausos o cantor Zenkyu Ogawa. Aplausos E este ano ele fez a apresentação de São Paulo em Porto Alegre. E este ano ele fez a apresentação de São Paulo em Porto Alegre. Aplausos E este ano ele fez a apresentação de São Paulo em Porto Alegre. Aplausos E este ano ele fez a apresentação de São Paulo em Porto Alegre. E, brevemente, meu nome é Zenkyu Ogawa, sou japonês, vim do Japão, vim do Japão. Eu estive português na Universidade de Osaka, no Japão, mas, irmão, trinta anos atrás. Depois de me formar, não tinha nunca chance para usar português. Hoje, esqueci muitas coisas, né? É... 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 Então, primeira música... Este ano... 90 anos de emprasão de japonês para a Amazônia. É... Por isso, eu gostaria de cantar... É... 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 Amém. 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 Então, a segunda música, né... Eu de repente, me lembrei uma música japonesa muito famosa, né... Todos os japoneses sabem... Fruçamos, Fruçamos. Primeira vez eu canto essa música como guitarra. Eu gostaria de cantar e colocar Vamos cantar Vamos cantar Filosofia 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí